Fala seus doidão! Está começando mais um vídeo aqui para o meu canal, o Bia Napolitano. Já aproveita e já curte esse vídeo. Eu falo que já, já de entrada aqui, já se inscreve no... Xixi no meio do vídeo! E eu ia falar, se inscreve no Natal. Se inscreve no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo daqui. Porque eu estou sempre produzindo conteúdo e muito obrigada por você estar inscrito nesse canal. Se não se inscreveu ainda, se inscreve. Vocês estão me ajudando muito o canal a crescer, eu estou muito feliz com isso, tá bom? E quero aproveitar e também falar pra vocês, mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e especialmente pra você. Aham, Cláudia. Senta lá. Roda a vinheta. E o que nós falaremos no vídeo de hoje? Uma pergunta que está todo mundo perguntando. Está todo mundo perguntando, Dieguito? Dieguito, está todo mundo perguntando? Ninguém está perguntando. Estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Para de inventar. Hã? Ninguém está perguntando. Ninguém está perguntando? Ah, tá. Vamos começar tudo de novo. Aricô está começando agora. Pá, 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 pá. É que como está todo mundo perguntando, o que que vem... O máximo que perguntou foi eu. Como o Dieguito Lobbia faz um vídeo, o Diego e o Fábio, tá, gente? Se eu estiver passando vergonha... Essa vergonha é no débito ou no crédito? Tá? Aí você me desculpa, hein. Mas eles falaram assim, ó. Mostra o que você ganhou nas bolsas. Nas bolsinhas que vieram no avião. Mostra o que você ganhou nas bolsinhas que vieram no avião. Vai, Catarina! Eu não entendi o que ele falou. Na viagem pra Maldivas, Zomã, que já tem uns vlogs aí, e Dubai. Nós viajamos com a Emirates. E quando você viaja com a Emirates na classe executiva... Eu sou rica! Ai, que chique. Você ganha bolsinhas da Búgale. Búgale. Mais conhecida como Búgale. Essa marca maravilhosa. E eu separei aqui as bolsinhas pra mostrar pra vocês o que se ganha numa bolsinha da classe executiva da Emirates. Roda a vinheta. Quê? Já foi a vinheta? Já. Ai, tô tudo bem. Baguero! Por quê? Porque sim! Muito bem. Eu, aqui, ó. Na ida você ganha uma, na volta você ganha outra. A mulher ganha uma, o homem ganha outra. É? Eu separei uma fechadinha pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a volta, ó. Fechadinha. Porque eu falei o quê? Eu vou produzir conteúdo com ela. Eu vou produzir conteúdo com ela. Vou mostrar pros meus doidão. Legal! Bem louco! Olha aqui, vai mostrando. Tá? Empolgante! Então, essa bolsinha... Olha que linda, gente! Vem o símbolo da marca aqui na frente. Eles dão pra você. Dizem na vida que não é dão de graça. Porque não existe esse termo dão de graça. Você tá incluso, tá incluso no pacote. Ai, deve ser por isso que não tá sobrando dinheiro! Se você não viu ainda como é que a experiência da executiva do maior avião do mundo, você acessa, dá uma subidinha aí nos vídeos, você vai ver... Por favor, mostra. Não. Por favor, o que você tava fazendo? Eu vou imitar ele. Ele tava assim, ó. Digo por Deus. Eu tava assim, ó. Qual que é a minha experiência de viajar na executiva do maior? Essa é a minha equipe, tá? Tá bom, só pra vocês saberem. Eu não vou mentir. Muito bem. A mulher recebe uma, o homem recebe a outra. A do homem também... Boa! A do homem também, também tem o símbolo aqui, ó, da Búlgari, só que é um outro símbolo que o Paulinho não tirou o prástico. Se a gente percebe, a gente tem medo de gastar. Tem o símbolo da Búlgari também, e está aqui. Vamos abrir? Vamos abrir essa aqui. Ó lá. Um, dois, três e... Tira o lacre. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Peraí. E agora, gente? Duas horas depois... Que delicada. Delicadinha, graças a Deus. Bem delicada. Ó, vou mostrar pra vocês tudo que vem. Primeiro, produtos Búlgari. Xiii, que pra você passar durante o voo. Esse aqui é uma loção hidratante facial, e esse é uma loção hidratante pro corpo. Mas dá tempo de passar? Você não tá dormindo? 14 horas de voo, né? Imagina o cheiro de dentro do avião. Todo mundo passando. Todo mundo. Ao invés de você estar voando, você dá assim, ó. Ninguém passou, na verdade. Eu não vi ninguém fazer isso. Tá aqui, ó. Mas olha o cheiro. Sente. É bom? Muito bom. Eu não sou capaz de opinar. Olha que delícia. Muito bom. É muito bom. Eles te dão um perfume da marca. Maravilhoso esse perfume. Delicioso. Também pra você passar durante o voo. É o avião mais perfumado. É o avião... É o avião mais perfumado. Tá, 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 tá. Olha o cheiro. Delicioso. É muito bom. O detalhe é que meu nariz é tão pequenininho, vai cobrir a tá inteirinha. Você vai dar o nariz. Muito bom. Então vem o perfume. Um negocinho pra boca, também da Bulgari. Tudo da Bulgari. Olha que chique. Ai, eu achei isso tão chique, gente. Muito bem. Só da Bulgari é isso. Depois vem um desodorante. Vi alguém fazendo assim, ó. Isso aqui, ó. Não, porque as pessoas não fazem isso na cadeira. Elas vão no banheiro fazer isso. Eu fiz aqui, ó. Pra vocês verem. Importante, né? Ter um rexona. Um rexona, não mesmo. Vai ser... 14 horas, né? Vai levando até 14 horas. E isso aqui garante quantas horas de proteção? Então. Quero ver se vai ter uma escova de dente. Não coloca essa informação por gentileza. O que você quer que tenha na bolsinha? Quero ver se vai ter uma escova de dente, um listerine, um fio dental, né? Porque tô vendo que perfumado e hidratado, todo mundo tá lá nesse voo. Mas e a saúde bucal? 14 horas no bafo ali. Curtido, no bafo curtido. Temos que falar sobre isso. Espelho, pra você olhar e ver se você tá lindo. Vou olhar quem tá atrás. Vou olhar quem tá atrás. Vou olhar o filme do Passageiro ao lado aqui, ó. Espelhinho. Lencinho pra limpar a periquita. Não. Não abriça. Pra suar o nariz. Pra quem quiser. Limpar um sovaco, limpar a periquita, limpar o nariz, dar uma suada. Lencinho, né? É mil e uma utilidade. Lencinho, né? E tem que fazer uma tia? Ela tirou assim. Fazendo um caramba. E uma escovinha de dente com a pastinha, pra você, ó, não ficar no bafo. Basicamente, eu guardo essa bolsa. Eu guardo tudo, tá? Porque eu vou usar na próxima viagem a bolsinha da Bugheri pra colocar meus podrutos. Meus podrutos. Nas minhas viagens eu uso. É um pequenininho, né? Eu uso tudo, cara. É só pro voo mesmo. É. É tudo pequenininho, que acabou, terminou o voo, você já jogou fora. Mentira, não joga não. Eu guardo tudo. De homem, o Paulinho usou. Usou tudo. Mas eu vou colocar um trecho. Eu tenho um trecho abrindo no voo essa bolsinha aqui e eu mostro o que que tem. Eu coloco pra vocês. Me dê imagens, por gentileza. Pra homem, vem outra bolsinha. Pra mulher, vem aquela ali que eu mostrei, ó. Essa aqui, ó. Pra homem, vem essa aqui, ó. Vou abrir também da Bugheri. Bugheri. Vou mostrar pra vocês. Essa é de... Vem pros homens. Saco, esse celular caindo. Do nada aqui, ó. Meu amorzão. Aqui, ó. Os homens vêm. Saco. Os homens vêm creme de barbear. Um perfume da Bugheri também. Creme. Esse é... Do corpo. Creme pós-barba. Aftershave. Cheio. Ai, bilingue. Lencinhos. Coisa de pentear cabelo. E pasta e escovia de dente. E esse aqui é maravilhoso, ó. Aí, essa é dos homens. Legal, né? Mas vamos guardar tudo isso aqui. Vamos tirar o masculino? Vamos. Nossa, gente do céu. Que delícia. Nossa. Vocês não usam creme, não? Hidratante? Raramente. Nossa, mas é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Todos os cheiros são muito gostosos. Então, esse aqui vem na bolsinha. Eu vou mostrar, né? A inteira pra vocês. O que vem tudo. Mas, basicamente, também. Desodorante. Escova de dente. Pente. Ah! Coisa pra fazer barba. Eu acho que tem isso naquele vídeo. Depois eu vou... Vocês não vão ter visto aí. Uma de ida e uma na volta. Cada uma de um estilinho, ó. Essa de ida. Eu acho que ele ganhou essa na volta e essa na ida. Ah! Bolsa que não para! Mas vem as mesmas coisas? Mesma coisa. Só o modelo. Mesmo modelo. Porque é um de voo de ida e outro de volta. Então, como é o mesmo voo... Bom, e esse aqui, eu já usei tudo na ida. Aí o da volta eu quis guardar. Mas sobraram também os creminhos e o perfume e essas coisas. E é uma delícia. Eu adoro. Eu guardo todas essas bolsas. Quando eu viajei, né? De executiva. Que eles entregam bolsinhas assim. Eu guardo tudo. Fica tudo pra mim, gente. Ó! Essa aqui é de uma... Uma viagem que eu fiz faz um ano e pouco. Eu guardo. Eu guardo tudo. Eu uso depois, tipo... Coloco o bolsinho assim pra... Ah! Vou no clube. Vou fazer alguma coisa. Vou dormir no hotel com o Paulinho. Eu te uso. Enfim. É isso. É uma curiosidade que todo mundo perguntou? Não. Lógico que não. Ó! Eu falei. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Vocês gostam? Gosto. Se vocês não gostarem desse vídeo, peço desculpas desde já. Eu fui obrigada a fazê-lo. Tá bom? Tá. Então... Hã? É legal. Eu queria saber o que tinha. Você queria saber o que tinha? Eu queria. Ah, então tá vendo? Tá explicado. O que você achou mais legal, Fabito? O que você achou mais legal desse... Desse... Das coisas? O que você mais gostaria? O que você guardaria? O que você... A bolsa. Ah, nesse é certo. A bolsinha, com certeza. Não, essa é uma coisa mais linda. A cor é bonita. Ela é linda. É, então. A cor aqui. Não, eu guardo. E dentro, ó. Tipo... Tem aqui... Abre ela. Ah, é. Mostra lá. E dá pra você pendurar, ó. Dá essa aqui. Exato. E olha como ela é por dentro. Que linda. Tem etiqueta da feminina também, ó. Búlgari. Búlgari. Emirates. E olha que bonitinha. Tudo escrito aqui, ó. Búlgari, búlgari, búlgari. 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 Ó, de ó... Cheirosa, né? Aqui a mesma coisa, ó. Também em azul. E a Paulinha ainda guardou mais alguns aqui, ó. Dos creminhos. Ou seja, o dia que você for viajar de executivo, você não precisa levar escova de dente. Não. Nem pente. Espelho. Não. Enfim. E se for uma viagem rápida ainda, você consegue usar as coisas. É, só não vem shampoo, né? Mas também ninguém vai tomar banho no avião. Tá certo, Cláudia? Tem chuveiro no avião? Olha, só se tiveram na primeira classe da Emirates, é capaz de ter, viu? Sabia, não. Isso aqui é a classe executiva, que já é a primeira classe de muitos aviões. Mas a Emirates tem a first class ainda, que é tipo... Mano. Ah, é? Sabia. Sabia. Caraca, meu. É, que a maioria dos aviões tem classe executiva e classe econômica. A Emirates, não sei se só a Emirates, acho que outros devem ter também, que é a primeira classe, a classe executiva e a classe econômica. A primeira classe é algo assim. Nossa. Absurdo. Ah, tipo, acho que tá um chuveiro. Nossa. É, tipo, uma televisão gigantesca, uma poltrona. Ah, é quase o tamanho de uma cama, uma cama mesmo, porque a econômica é tipo assim, ó, você dormir. Aí acho que a primeira classe deve ser tipo isso aqui, assim, tá vendo? Eu não sei... Deve ser melhor que a minha casa. Eu não sei quais aviões e quais companhias aéreas tem... Eu sei que muitas só tem executiva e econômica, mas eu não sei quais que tem primeira classe, mas deve ser algo assim, dar uma... uma mala, sei lá, não sei. Não sei. E aí eu também já não sei. Não sabe ou... não sei. E aí eu também já não sei. Nunca fui. O Paulinho uma vez foi. Eu vou perguntar pra ele. Porque ele teve um upgrade de uma vez, ele já viajou uma vez de primeira classe. Não sei que companhia aérea que foi. Ela falou que era um negócio absurdo. É, é bizarro. Legal. Bom, é isso. Uma cultura inútil. Não sei se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Espero que sim. E é isso. Então... Se inscreva no canal, deixa aqui no comentário se você gostou, se você não gostou. Se você quer mais esse tipo de vídeo, se você quer mais vlog, o que você quer ver no canal. Obrigada por estar aqui. Todo mundo se inscreveu. Enfim, ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês. Espero que vocês estejam aqui presentes no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Nossa, tô falando demais. Tchau. Beijo. Tchau.